Vamos lá meu jovem Padawan, mais uma notícia aqui da Kulk 3 Galera, lembrando, vai ser lançado muito em breve esse talk Então espere, já deixa o like, inscreva no canal Quem não tá fazendo um airdrop da Kulk, vou deixar o link pra vocês Lembrando, ó, vou deixar o link também aqui de como fazer as missões da Kulk Eu fazendo aqui ó, já falei 3, 4 vídeos sobre a Kulk Então cara, faça, faça As missões são fáceis galera, interagir, tem uma missão lá de quest Cara, faça, certo, então o link vou deixar onde? Nos comentários pra você fazer, então cara Última oportunidade pra você fazer aqui o airdrop da Kulk Tem assim hoje, lembrando, se você entrar hoje Você vai poder fazer 50% das missões 50% das missões, então cara, você já vai ter os seus pontos garantidos Então faz, lembra, ó, uma coisa importante que eu tenho que passar aqui pra vocês Vai ser lançada uma moeda, certo, dia 13 Então o airdrop vai terminar, provavelmente o airdrop vai terminar antes Antes do dia 13, né, é claro Então cara, faça, beleza Ó, oficialmente já lançaram aqui, vamos lançar essa criptomoeda da Kulk Lá na Bybit, beleza Você lá na Bybit, onde vai estar lançando Provavelmente, certo, eu diga que aqui na launch da ShineGPT Vai estar lançando também uma oportunidade pra você comprar antes Fazer uma pré-vendazinha, tal Quem quiser, eu vou estar passando pra vocês, certo, essa novidade Então, espera, fica atento no canal Adicione o sininho aí do canal aí pra você ficar atento, beleza Então, tá aí, beleza Aqui na launch da ShineGPT Então, essa é a novidade que eu tenho que passar pra vocês, certo Muito próxima, muito próxima mesmo Daqui a poucos dias vai ser lançado aqui o token Daqui a 6 dias, é, praticamente isso Então, vamos lá, faz o airdrop Verifica também se você conectou as carteiras Se você fez todas as missões Vai verificando, vai verificando, certo Muito bom que a gente vai dar uma recapitulada sobre isso aqui Beleza, então, tamo junto É só o começo, valeu